E agora, meus amigos, vamos fazer o outro. O outro é o quê? O outro é o Noscalado, né? Noscalado. O Noscalado. Nosescalada. É só por um tempinho, cara. Esse tempinho não é o suficiente pra segurar. Às vezes ela tá longe, aí pode dar erro, sabe? Não, eu acho que eu vou ficar nessa magia aqui, dando esses dois golpes e desviando do catarro. Acho que vai dar bom. Não, não. Aí é fácil, né, mano? Quando tá fácil assim, não tá em graça. Que isso? É o poder da magia, meus amigos. Esse aqui foi o Noscalado. Noscalado no Radiante. Vamos nessa por próximo. Vamos nessa por próximo. E aí E aí E aí E aí E aí